Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria O Poderoso fez por mim maravilha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Meu irmão e minha irmã, muito obrigado Por você nos receber na sua casa, no seu trabalho Aonde você estiver participando deste momento do nosso programa O primeiro programa do ano Um programa dedicado a Nossa Senhora Nos Passos de Maria, traz para todos nós A beleza, a ternura de nossa mãe E também a riqueza das nossas devoções marianas As nossas devoções que, claro Nos Passos de Maria, nos leva até Jesus Seu Filho amado Meu irmão e minha irmã, primeiro programa do ano E eu desejo a você Um ano repleto da graça, do amor e da bondade de Deus Um feliz e abençoado Para com você, para com a sua família Para com todos aqueles que você ama E que hoje nós rezamos Pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Nós consagramos hoje o nosso ano a Nossa Senhora Nós pedimos a Nossa Senhora que ela nos abençoe Que ela nos proteja E com seu manto sagrado Nos volva Com amor e com carinho Celebramos, meus irmãos Nesse primeiro programa do ano A consagração à Nossa Senhora A devoção de nos consagrar A Maria Santíssima A devoção de suplicar à Nossa Senhora As suas bênçãos e as suas graças A devoção de suplicar à Maria De entregar à Maria Muitas vezes os nossos medos E as nossas angústias No dia de hoje, meus irmãos Nós consagramos à Nossa Senhora No programa de hoje Nós suplicamos à Nossa Senhora As suas bênçãos sobre todos nós Neste programa, nos passos de Maria Nós caminhamos com Nossa Senhora Para nos encontrarmos com Jesus Seu Filho amado E mergulhar no seu coração profundo Fonte de amor e de vida nova Para todos nós Hoje nós também consagramos à Nossa Senhora O fim dessa pandemia Iniciamos um novo ano E pedimos à Nossa Senhora Que a sua ternura Nos ajude a enfrentar tudo isso Com consciência, com responsabilidade Mas que com a sua bondade Ela também, pela sua intercessão Faça com que Jesus ilumine A mão de tantos especialistas Cientistas e médicos Para com essas vacinas E para também com aí O fim de toda essa pandemia Precisamos acreditar, meus irmãos Por isso vamos confiá-lo A Nossa Senhora Nossa Rainha e Nossa Padroeira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a ternura de Nossa Senhora Visite a tua família E o teu coração Nesse primeiro programa do ano Meus irmãos Nós colocamos aos cuidados De Nossa Senhora Você Que celebra e reza conosco Todos os momentos Deste programa Nos Passos de Maria Neste primeiro encontro do ano Nós entregamos as suas dificuldades Também as suas alegrias E nós pedimos a Nossa Senhora Que se achegue até nós As suas bênçãos E as suas graças maternais Estamos unidos A Mãe de Jesus Celebrando a sua intercessão E a sua presença amorosa Na nossa vida Nos Passos de Maria Nós nos encontramos com Jesus E nesse novo ano Nós pedimos a Nossa Senhora Muita sabedoria Muita força Muita esperança Muita saúde Mas acima de tudo Nós pedimos a Nossa Senhora Que estejamos sempre unidos a Jesus Para vivenciarmos os desafios E vencê-los na companhia do Senhor Vamos consagrar a Nossa Senhora A nossa vida Nessa devoção tão bonita De consagrar a Nossa Senhora De confiar a Nossa Senhora O nosso coração Quantos dos nossos pais E nossos avós Que acompanhavam a consagração Através da rádio aparecida Pela voz querida Do nosso querido e amado Padre Vitor E quantos dos nossos pais E avós Nos ensinaram Pertinho do rádio A celebrar a consagração A ouvir A confiar A entregar a Nossa Senhora A amar Nossa Senhora Hoje através da rede aparecida Da TV aparecida E nesse programa Nesse primeiro programa do ano Vamos consagrar todos os nossos programas A nossa diocese Vamos consagrar as nossas necessidades Vamos colocar os cuidados da Mãe Santíssima Toda a nossa vida E todo o nosso coração Você que está nos acompanhando Coloque aí Poste aí nos comentários Dessa live Tua família Tua saúde Teus filhos Você consagra o seu trabalho Nós colocamos debaixo Do manto de Nossa Senhora Todas as suas intenções E junto de Maria Santíssima Vamos consagrar A nossa vida A Jesus Pelas mãos de Nossa Mãe Meu irmão e minha irmã Vamos nos aproximar Da imagemzinha De Nossa Senhora E pedir a Nossa Senhora Que ela nos auxilie Que ela nos ajude E que ela sempre nos faça Testemunhas Do amor Do seu Filho Jesus Peçamos a Nossa Senhora Aparecida Que ela Hoje e sempre Nos traga Para bem perto Do seu Filho Jesus Vamos consagrar A Nossa Mãe Toda a nossa vida Você que sabe Rezar esta oração Reze junto com o Padre Neste primeiro programa Do ano Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De Vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa misericórdia Prostrado A Vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A Vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Nos deu como mãe No ditoso Número De Vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais E sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda Eternidade Assim seja Amém Nós consagramos ao teu coração Mãe Santíssima A nossa vida Protege os enfermos Olhe pelos idosos Ampare as crianças Defendei as famílias Abençoai o Brasil E nos conceda a graça De um trabalho digno E do pão de cada dia Na mesa dos teus filhos Mãe amada Mãe querida Mãe imaculada Senhora de Aparecida Derramai sobre nós Teu povo As tuas bênçãos E as tuas graças E que neste novo ano Neste primeiro programa Que nós Celebramos hoje Que a tua bondade Infinita e materna Seja o nosso Refúgio Seja a nossa esperança Dai-nos a tua proteção Mãe amada E olhai Por toda a nossa diocese O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da Mãe Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Sob as graças E as bênçãos E as bênçãos de Nossa Senhora Que Nossa Senhora Nos ajude A seguir Seu Filho Jesus Nos passos de Maria Nos encontramos Com Jesus Meu irmão e minha irmã Primeiro programa do ano Tem muita coisa Para viver pela frente ainda Se Deus quiser Se cuidem Rezem por mim Pelo Padre Antônio E conte com as minhas orações Um abraço Um ano santo Que Deus te abençoe E que a Mãe Aparecida Nos proteja Que Deus seja a nossa alegria Junto Da Virgem Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meus irmãos É bom estar Onde a Mãe está Onde a Mãe está Nos passos de Maria Por isso eu canto Contigo Maria